Todos nós sabemos que existem pessoas diferentes, seja raça, etnia e até mesmo religião. Somos todos diferentes e isso é muito bom, afinal as diferenças é o que acaba nos completando e nos deixando únicos. Mas e no mundo dos pets? Também encontramos diversas diferenças entre os nossos amigos peludinhos. E na história de hoje, vamos falar sobre o cãozinho que nasceu diferente de todos os outros. Ele nasceu com um tom esverdeado. Ficou com curiosidade? Venha ver essa notícia com a gente, aqui no Jet of News. Um dogue alemão de 3 anos surpreendeu a todos nas redes sociais e até mesmo sua dona Carrie ao dar à luz a um cãozinho verde. Apesar de ser uma coisa rara em todos os pets, isso pode acontecer com alguns filhotes. Essa situação se chama biliverdina. É um fenômeno causado pelo pigmento biliar que é responsável pela coloração dos hematomas. Ele é presente no útero da mãe e foi a causa da coloração do filhote. O pequeno pet não foi rejeitado pela mãe. Pelo contrário, ela continua dando amor, assim como dá aos outros irmãozinhos. E aparentemente, todos gostaram muito do peludo. Afinal, ele virou atração na cidade. Porém, isso vai acabar em pouco tempo. Porque a coloração vai diminuindo com o tempo. Interessante esse cãozinho verde, não é mesmo? Compartilhe com seus amigos. A gente se encontra na próxima notícia. Curta e comente também. E até o próximo Jet of News. E até o próximo Jet of News.